E aí E aí Oi, e aí? Aproveitando vocês então Hoje a gente tá aqui Pra fazer um bobo de tinta que a gente vai pintar Então, vamos lá Gente, ó A gente tem O verde A gente tem o amarelo A gente tem O azul Que é a cor da flor Cor branca Cor vermelha Cor vermelha E cor preta E tem Esses pincéis Esses pincéis Essas canetas E tem esse pincel Tem essa cor E tem o filho da flor Gente Tudo isso Eu tenho Pra levar a luz Então vamos acontar Por molhar o pincel Olha aqui A gente vai tentar abrir isso aqui Isso aqui é muito difícil É muito difícil Ó Eu consegui abrir todos Eu consegui abrir todos Quase todos Galerinha Como vocês gostam de tinta Você gosta de tinta galerinha Tem muitos aqui Não é? É galerinha 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 E o vermelho É galerinha Cada pano É galerinha A gente vai pegar Só tá aparecendo a galerinha Agora eu vou pegar vermelho 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 Bonito Ó Tô fazendo arco-risco vermelho Gente Como que vocês sabem Que eu adoro arco-risco Então a gente vai fazer um arco-risco Ó lá gente E agora Vamos molhar a pincel Ficou vermelho Ficou vermelho Ficou vermelho É Eu gosto muito de vermelho Daí ele se transforma Uma rosa numa água Né gente A gente vai enxugar a cor É É Galerinha A gente vai molhar A gente vai molhar Vai pincel A gente vai pincel E a gente vai pintar E a gente vai pintar Carinha, eu já pintei, ficou muito bonito, não ficou? Então tchau, sou muito engraçado pra ver, agora eu vou pegar o azul, não tenho azul depois vai pegar o amarelo né, por causa o azul com o amarelo é amigo, não é mãe? A minha mãe tá gravando o vídeo agora E gente, o meu pai tá passando, eu não posso esperar, não pode gravar ele, por causa que eu não tô gravando ele, tô gravando eu, ficou muito gente, olha aqui que cor bonita E tá pronto, a gente vai pegar o amarelo, e agora a gente vai pintar, e foi isso Gente, eu já fiz, olha como ficou, ficou preto, ficou muito frio, ficou bonito sim, e agora a gente vai fazer uma pessoa aqui, tá, é só isso não, gente, como vocês viram, eu tô com vergonha, a gente vai pegar uma pessoa, se misturar ele fica rosa, não fica mãe? Então eu vou fazer uma cor rosa, só eu vou fazer uma cor rosa? Só um? Só um? Sim! Eu sei que só não é rosa né? Ah, bom! Mas eu vou fazer uma cor rosa, meu Deus, só tá entendendo, agora eu vou misturar, assim, ficar um pouco, vou misturar, ele não ficou rosa, gente, sabe por que ele não ficou rosa? Ele ficou assim, que bonito, a cor é esse bonito, o que você tá mostrando aí, mãe? O que você tá mostrando aí, mãe? O que é da mãe, gente? Tá gravando, cadê o pano? Tava achando o pano, mãe, tá? Ele tá muito colorido, os pão, e agora a gente vai colocar amarelo, amarelo que é a cor do sol, cor de banana, né? Cor de banana, cor de banana, eu adoro com o leite, não é mãe? Não é mãe? Uhum. Só pra ter liberdade. Gente, olha como que tá ficando os sols. Tem que ser cabeça, não vai ficar muito com água, né mãe? Agora a gente vai pegar muito pouquinho, mas o olho tem que fazer pouquinho, né? Uhum. Que cor que é o olho dela? Verde. Verde? Sim. Ó, agora a gente vai enxergar de novo esse pano, tá muito carinho. Agora a gente vai pegar essa cor aqui, ó, que eu peguei. Azul. Verde. Tô errando as cores. Que cor é essa? Verde. Hummm. O olho ficou mais complicado. Não tem problema. Ficou muito, muito feio essa cor, né? Ficou marrom. Marrom estranho. Onde? Aqui ó. Assim. O nariz? Outro. Outro nariz. Assim. E agora a gente vai pegar, pegar. Azul. Pra gente fazer a boca. A boca, a boca, a boca. Suída e engraçada, gente. Vocês sabem? Olha, a gente tá vendo muito suco. Eu adoro quando é suco. Agora eu vou fazer a grama, que é verde. Verde. Que cor que é? Verde. Gente, ó... Tá verde. É. Verde, sim. Gente, eu tô periando a cabeça. Agora eu piquei mais forte Olha, a gente está fazendo um monte de mato Agora a gente vai fazer uma casa Mamãe A casa vai ser verde Verde? O que? Amarelo Gente, eu já terminei Olha, eu fiz uma boneca de pano E fiz um sol colorido com roda E fiz um arco-íris, fiz uma casa e fiz uma dama E agora a gente vai ter que esperar secar Segure filha, para eles verem filha Abaixe Ufa, até que fique, não saiu Gente, olha como ficou Viu? Muito bem E agora a gente vai começar por a rua A minha morreu no avô Mas foi sem querer, tá amor? O que que aconteceu? Ouça mãe, foi só um acidente Então dá tchau para a galera Tchau gente Agora a gente vai ir com meu pai E tchau Tchau